Olá, eu sou a doutora Maria Teresa Soares e hoje nós vamos continuar o nosso bate-papo sobre os mitos sobre cabelos. Então vamos responder mais algumas perguntas que chegaram aqui. Uma pergunta que chegou aqui hoje é se colocar remédio de cavalo no shampoo faz os cabelos ficarem mais grossos. A crina do cavalo é muito grossa, é muito bonita, brilhante, mas o cavalo é geneticamente determinado para ter esse tipo de pelo. O nosso cabelo é diferente e nós temos pessoas com cabelo grosso, cabelo fino, cabelo inolado, isso é determinado geneticamente. Nada que você faça com o shampoo vai alterar isso. Uma outra pergunta que chegou aqui para o Dementologia de Saúde é se a gente arrancar o fio de cabelo branco nasce em oito brancos no lugar? Não, vai nascer aquele de novo. E raspar os cabelos faz com que eles cresçam mais grossos e mais fortes? Infelizmente não. Não existe nenhuma evidência científica, nenhum trabalho mostrando que o cabelo engrossa se ele for raspado frequentemente. Algumas perguntas agora sobre queda de cabelo. Quem está com queda de cabelo deve cortar os cabelos bem curtos e vai parar de cair? Não. O cabelo vai ficar só mais curto. Então, você vai ver uma quantidade menor de cabelo espalhado pela sua casa. Mas isso não quer dizer que ele está caindo menos. E lavar com menos frequência ou deixar de lavar os cabelos? Vai fazer com que eles caiam menos? Também não. O fato de lavar não aumenta a queda dos cabelos. O cabelo já estava morto. Quando você lava ou quando você penteia, após lavar, isso faz com que ele termine de cair. Mas não foi você que provocou isso com o ato de lavar nem com o ato de pentear. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado. Se você quiser saber mais sobre cabelos, sobre unhas e sobre a pele, inscrevam-se no nosso canal do YouTube, curtam nossos vídeos e a gente se vê no próximo encontro. Tchau!